Se o Liminha perceber que no cabeleireiro é mais barato pra criança, ele finge que a criança se senta até naquelas cadeiras que é um carrinho pra cortar o cabelo mais barato, tá ligado? Não me assustaria, te assustaria, Lau, que lindinho, preste, você tá passando num salão de cabeleireiro e o Liminha tá cortando o cabelo num carrinho. Já é esperado. Aqueles assentos de Ferrari, né? Sim, porque o corte é mais barato. Nossa, rapaz, morfou aí no meio. Morreu. Cara, morfou ali no meio, cara, que isso. Não, isso não existe, isso não existe, velho. Tem um carro no meu 90. Olha que carro... Eu tô sem bala, velho, que triste. Tô indo no Hulk aqui. Ó, um vindo TV agora, eu vou matar o TV, calma. Tem um marcado, tem um marcado. De boa. Beleza. Não vou mais matar ele, ele tá indo B. Ó, eu vou ultar. Pode ser. Você vai ultar aqui? Ó, eu vou ultar aqui. Não, pareda, não, pareda. Utei, agora vai, pareda, pareda, pareda. Ó, fala do homem. Aí, aí, beleza. Beleza, calma aí. Calma aí. It isn't done, but it nearly should be. No one's coming long, though, for Na'Vi. Nexa's out checking. Maybe could have gone for a bomb plant. They're gonna try and set up a boost, and that kills both of them. Oh, no! And a missed shot. Perfecto going down. What in God's name is going on? And it's Amadek to get the final kill, and an absolute disaster for Na'Vi. Fala, Gal. Fala, tudo bom. Já bebeu água? Já. Já almoçou hoje? Já. Almoçou o quê? O de dobi? Não? Ué, e essa salsichona aí? Cara, o colete 1 e o colete 2, eles são iguais. Um é o colete 1, o outro é o colete 2. O colete 1, ele não tem algo que o colete 2 tem. E o colete 2 tem tudo que o colete 1 tem. Ah, o que que o colete 1 tem que o colete 2 não tem? Ele tem o colete 1, e ele tem tudo que o colete 2 tem. Porque o colete 2 tem tudo, e o colete 1 não tem algo que o colete 2 tem. Então, o que que o colete 2 tem? O colete 2 tem o colete 1, e tem o capacete, que é o que o colete 1 não tem. Então, o colete 1, ele tem só a parte do corpo, e o colete 2 tem a parte do corpo e o capacete. Vocês confiam? 5A. Eu confio. 5A. Eu não quero é nem saber. É entrar e entrar abaixo do jogo. Espera a flecha de sova. Vambora. Vambora. Essa é a mesma? É a, é 5A. É, ó, matou, pegou, pimba, pá, pum. Vambora. Você quebra aí, ô, gente. Trolou, atontelando, é B. Vem B, vem B, vem B, vem B, vem B, vem B, rapidão. É, caramba. Pimba, 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 vambora, 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 vambora. Perfecto, nico. Chega forte aí por trás do foguete. Tem o simple, simple, simple. Durante muito tempo tive raiva do que via na internet. Fiquei feliz de conhecer a tribo. Pois aprendi a conviver em paz e agradeço pelos ensinamentos. Tamo junto. TMJ. Olha o simple. Senhoras e senhores, o Duran tentou ontem fazer história. Talvez o simple venha hoje pra fazer história. Meu Deus, cara, que isso? Bombe, bombe, bombe. Bombe mesmo. Foi mal, foi mal. Bombe, bombe, peguei, peguei bombe. Ah, velho, vocês estão entrando na frente, velho. Você vai ver aí que... Quando você fala em inglês, eu vou traduzir. Quando você falar espanhol, eu vou traduzir. Quando você falar japonês, eu vou traduzir. Sim, sou eu, eu mesmo. O tradutor de acordos. Onde aí? Meu Deus, meu Deus. Não, mano, eu acho que eu nunca fiz um Ace assim. Nem tô zoando, não acho que eu nunca... Mano, mano. Foi um burstzinho em cada cara de acaso, não tá entendendo? Já é realidade. Toma. Ress. Um Z10 embraçada. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Passaram dois, passaram dois. Flashback. Tem um meio o vazio, só veio o vazio. Vou dar pelo. Passou o flashback. Calma. Só valorizar, galera. Vamos pegar a pressão. Vamos pegar aí. Boa. Tem um BSC até dá pelo. Valeu. Calro, calro, calro. Quando a senhora for sair assim com um caminhão muito grande, eu acho que é melhor a senhora não sair de ré, porque demora mais para a senhora ver quem está vindo na via. Mas eu saí de frente, mano. Ah, foi de frente? Desculpa, eu estou todo errado. Eu que estou errado, desculpa, viu? A senhora quer me abordar, quer me algemar. Eu coloquei o Jô de capitão e o goleiro do Bahia aqui. Cara, é para eu garantir a boa, a boa, a boa fase do Jô. É para eu garantir. Você não entende nada mesmo, né, cara? Se eu quero que a p*** do Jô vai bem, eu tenho que botar o goleiro do outro time no meu gol, cara. Parece que você não entende nada, cara. Não é? Ah, presente. Cara, eu não dou a ponto sem nó, não, cara. Não, não é? Não tem um navi game sem essa situação. Eles deixaram-se com um impossível round. 20 segundos! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu não tenho mais nades. É o que eu tenho mais nades. Isso é o benefício de jogar. Isso é o tempo de jogar. Eles vão ter um interço de 15 segundos. Se o que está acontecendo, eles vão ter o que está errado. Não, eles não podem ter o bom plantar. Hobbit aqui, alone no bom site. Não, não tem o que está errado. Cada um kill de cada um, 8 segundos. O bom é o o chão. E aí, o bom é o que está no ground. Não tem o que plantar. Vem, demônio. Olha lá. Vai vir bem assim, quer ver? Vem, vem. Vai vir bem assim, ó. Quer ver? Vai ser... Não, aqui é bonequinha, né? Você está de sacanagem. Você que está de sacanagem com a p*** do Peru. Né? Porque, ó. Respeita o meu Peru. Olha o Peru aqui. Eu não sei quem é o jogador, mas eu tenho certeza que vai ter muito cara bom. Olha aí, ó. Toma. Toma, ó. Tots. Toma, Tots. Está vendo? Olha aí, ó. Toma, Tots. Cara, está vendo? Você pode escolher qualquer seleção meme da América do Sul que você vai ver, cara. Respeita o meu Peru, cara. Quando algo grande está na sua frente todo dia. Cara, se você... Exatamente, galera. Para de ficar pensando nos haters, galera. Hater não existe o tempo todo. Vamos pensar em quem te ama, galera. Não fique pensando no que é negativo, galera. Não fique pensando... Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Ó, tem gente que pensa assim... Será que eu chego na 10-10, por exemplo, né? Mas vale para tudo. Não é só 10-10 não, beleza? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Cara, você vai viver no máximo 100 anos. Tua vida vai durar no máximo 100 anos de idade. Beleza? 100 anos. Depois que você vai morrer... Todas as cagadas que você fez na terra... Ninguém vai nem lembrar, cara. Ninguém não vai nem lembrar. Vai encaixar aqui ao lado de vários reis... E ninguém mais dita as leis... Uma atmosfera que traduz... Sentimentos pra vocês... Aqui me sinto uma vengue... Bob Marley ou Coltrane... Só um time, me sinto bem... Quero ir muito mais além... Tipo, alien ou se pé... Tão difícil de pé, hein?